Ora bom, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Magisite No episódio de hoje nós vamos experimentar algo ligeiramente diferente Vocês são capazes de ter reparado isso aqui Como é que é? Assim? Já, exato Quando nós fazemos 10, nós conseguimos atacar 10 enquanto saltamos, isto é, já agora Já que estão a perguntar Mas já, porque é que eu quero experimentar isto? Porque, sim, basicamente, eu quero experimentar para ver como é que Quero experimentar outras builds, eu tenho uma build que funcione sempre Para eu ganhar e eu vou continuar a abusar um bocado dela Tentar melhorar um bocado, tentar mudá-la ligeiramente Para acertar as pequenas falhas que tem Porque mesmo com essa build não é 100% garantido que eu vá ganhar Como nunca é nos meus vídeos Mas quero ver se arranjo outras builds em que eu seja bom Em que tenha qualidade de gameplay Em que sirva para alguma coisa E claramente essa não é o deste caso Mas, eu tentei Ok E se é uma melee? Se bem que eu pensei que o ataque que este menino aqui Este companion dá Estaria ligado ao ataque Por isso que eu tentei fazer uma build melee Aliás, eu fiz uma build melee Se vocês repararem, todos os nossos A nossa classe e o nosso chapéu É feito para uma classe É de uma classe melee Tecnicamente Por isso, acho que podemos dizer que eu tentei ao máximo Oh, do céu Eu tentei ao máximo fazer Oh, não consigo De facto matar alguém assim Boa Boa, Ricardo Ok, não, não consigo atravessar paredes Não é mau Mesmo assim Ok, ótimo, estão a ver Estão a ver Estou a tentar fazer algo diferente Quero tentar fazer alguma coisa de novo Diferente Quero vos trazer conteúdo Não o mesmo reciclado que vocês estão sempre a ver no meu canal Mas algo ligeiramente diferente Algo com um bocado de Pazé-me-zezé É, um bocado de pazé-pazé-me-morra Ok, segunda tentativa Eu juro que estou a tentar já agora Ok, ótimo Um, dois e Não Não, ok Já agora Não tenho de saltar Por que eu tenho de saltar? Isso não é nada conveniente Ótimo, viram aquilo Viram aquilo que ele foi Na sorte de caneco Ok, agora matamos este gajo Ótimo Eu acho que não podemos pensar nisto como uma arma Ativa, mas sim como algo passivo Se tivermos alguma sorte Damos algum dano Se bem que eu gostava de utilizar Aliás Se eu não utilizar isto de uma maneira proativa Não vejo a utilidade dela Ok Ótimo Ótimo Sim senhor, viram? Não! Ricardo A sério faz-te atacar Estás a atacar com um peltro porquê? Ninguém Isto não faz... Isto não faz... Ah, deixa de ser Ricardo Se tu num campo de batalha era espetacular Os teus inimigos iriam agradecer Ah, toma-me com esta peltro Esta peltro mole Ah, vamos tomar esta poção Para não morrermos Ah, até que foi errada Ricardo Obrigado Ok Ah, ó, se me viram? É assim que se utiliza aquilo É nestas plataformas elevadas Ok, boa Boa Temos uma boa direção Pelo menos isso Pelo menos temos a direção Ok Agora aqui vamos criar Um, dois Um, dois E isto Criou uma lâmina a mais Ah, não, não Criou Exatamente Era isto que eu queria Ótimo Ok, agora vamos cortar umas quantas árvores Porque vamos querer Bem, se conseguirmos apanhar Iron Knight Quero fazer uma picareta de Iron Knight Não que queira provavelmente fazer alguma coisa com a pedra Para já Aliás, não quero fazer nada com a pedra Para além de um escudo E para isto não preciso de paus Isto E há Ok Tu ver, isto já está a correr ligeiramente melhor Já conseguimos estar mais de dois minutos sem morrer Isto é melhor do que ao bocado O que sim, do que ao bocado foi mesmo muito mal Ok Ótimo Não Eu vou determinar um diretamente E este vai a seguir Ah, fuck, fuck Ok Eu deveria ter atenção A minha setamina Evidentemente não tenho Porque sou eu E porque gosto de viver no limite Mas, se vocês tentarem Se vocês tentarem Por alguma razão Fazer essa build Tenham cuidado com a setamina Ó, vai lá Estás-me a matar Estás-me a matar Não estás literalmente Mas Era muito pior se tivesses Mas pronto Ok Temos paus suficientes Temos paus suficientes Temos tudo de suficientes Vamos seguir em frente Estou a ver Está a correr melhor Não que esteja provavelmente A correr bem Mas está a correr razoavelmente Medio Ok Vamos fazer armadura Bem como fundir aço Ok Vamos fazer armadura Ótimo E assim atacamos mais E vamos fundir Ironite Não é a sério Ferro Vamos fundir ferro Ótimo Um, dois e três Já agora Peço desculpe por este vídeo Ir ligeiramente mais tarde Do que é normal Eu tenho noção Como perfeita disso Mas É um bocado difícil Conciliar tudo O que tenho para fazer Incluindo 15 vídeos por semana Que vou tentar fazer outra vez 15 vídeos por semana Pelo menos 10 eu faço por semana Mais estudos Mais trabalhos Mais essa treta toda É um bocado difícil De conciliar tudo Por isso peço desculpe Por não sair À hora normal Aliás Esta semana Os vídeos de Mediasite Não têm provavelmente Saído à hora normal Porque estes são os que eu gravo Mais Espaçadamente Ou seja Costumo gravar os da semana Mais um ou mais dois Durante o fim de semana Mas este fim de semana Estive a jogar Da Banying ao Isaac Por isso Fiquei um bocado Atrasado No meu Mediasite Se bem que Pelo que tenho visto Vocês têm gostado Dos meus vídeos Eu Como é óbvio Sinto-me bastante feliz Por vocês gostarem Dos meus vídeos Porque é Para vocês que eu faço Basicamente Muito obrigado pelo vosso apoio É o principal E peço desculpe por Não ser tão frequente Que o teu próprio Gostaria de ser Se bem que eu meto Alguns limites Que são Muito pouco prováveis A mim mesmo Mas é assim que eu gosto De trabalhar Não sei porquê Sou um bocado Estudeiro Nessa frente Mas pronto Mais conteúdo Nunca me parece Ser mau Desde que mantenha Um mínimo de qualidade AV Audiovisual E de conteúdo Mesmo assim Se bem que eu Quando acho que o conteúdo Está mesmo Muito mau E só aí É que Basicamente eu digo Não Não pode ser É que Corto Mas vou com os projetos Que já tive de cortar Assim Muito sinceramente Mas Yeah E alguns episódios Também foram cortados Assim Porque Estavam-se Sejando muito mal E não é propriamente Mal no sentido Em que Eu falho Os jogos todos Por exemplo Quando eu faço 15 minutos Ou 3 vidas Num jogo De Magisite Não é propriamente Nesse caso De mal Ah não 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 Ok Ainda estamos vivos Significa que ainda temos Força para lutar Ok Ok Ótimo Sim senhor Agora Vamos ver ali em cima Vamos ter muito cuidado Ok Anda cá Ótimo Viram É assim que se faz Mais no sentido em que O meu comentário em si Está mal Está parado Não é um vídeo Que está Propriamente Bem feito Nos meus critérios De entretenimento Não acho que esteja Quando eu acho que um vídeo Está secante No sentido em que Nem há bom gameplay Para compensar Falta de conteúdo Áudio Nem há Um bom conteúdo Áudio Eu aí Simplesmente Desfecho para o list E digo Ora vamos gravar Outra vez isto E houve uma review Que eu não estava a gostar Nada Que não estava a sair Nada bem Para alguma razão Eu não conseguia Perceber porquê E eu cheguei a gravá-la Acho que foi Quatro vezes Porque eu queria fazer De facto Uma review do jogo Já não lembro Qual é que é o jogo Sinceramente Mas eu lembro-me Que eu pensava Ah este jogo Eu quero mostrá-lo Já não lembro Se era por ser bom Ou se era por ser mal Provavelmente por ser mal Porque eu faço questão De mostrar os jogos mal Também faço questão De mostrar os jogos bons Hum Boa questão Mas era uma dessas Era um desses casos Sem de ver nenhuma Em que Ou era um jogo muito bom Que eu vos queria mostrar Ou era um jogo Muito mal Que eu vos queria mostrar Porque senão Não tinha existido tanto Tinha simplesmente Ah está bem Pronto Não dá Não dá Depois da segunda Dizia Pronto Já chega Já não tenho mais paciência Mas Ya E acabei por conseguir gravar Um vídeo Que eu achei que estava decente Mas há alguns Que às vezes pensam Ah não sei Ah não devia ter publicado aquilo Mas pronto Já foi Porque não estão Provavelmente excelentes Estão bons Mas não estão excelentes Mas pronto Estes são critérios Que eu meto a mim mesmo Que são um bocado Estrenhos Às vezes Verdade Mas São critérios Que eu ponho a mim mesmo Às vezes Não sei porquê Têm aqui isto Mas pronto Pronto Isto vem para aqui Agora damos 21 de ataque Boa Um Dois Três E um escudo Temos dez de vida Claro que só temos Três Pontos de vida Efetivamente Mas temos dez Dez Possíveis Espaços Para Pontos de vida Acho que esta Acho que esta foi a melhor Altura em que eu consegui Descrever uma barra De vida Para dizer Verdade Acho que nunca me saiu Tão fluidamente Oh vá Tão Bem Não foi propriamente fluido Em inglês game um bocado Acho que nunca me saiu Tão bem A definição de barra De Sabem mais Nós Nós Temos Fazer Uma Ah peraí Mas eu preciso De Ironite Não preciso De pedra Estava a dizer Que estávamos a fazer Uma build De Ia dizer Que estávamos a fazer Uma build De Mil E ainda não fizemos A pegareia da nossa arma Apesar de termos Ali imenso Imenso Pedra Imensa pedra E depois lemberem Não peraí Pedra é igual ao osso Por isso não vale a pena Sou-se Ironite Por outro lado Isso já Já dava jeito E depois vamos Ser um pegareia de Ironite Agora que eu me lembrei disso Se bem que não sou Ser mais válido Fazer de armadura Aliás Vamos ver qual que é a diferença Mais 4 Mais 2 Se calhar é de arma É provavelmente de arma Por isso Vamos tentar fazer dos dois Se conseguirmos Como é evidente Mas se não conseguirmos Precisamos de arma Até porque nós já temos A dava tanto dano Para esta zona Acho que ainda não conseguimos Matar tudo com um golpe Mas também não é preciso Matarmos tudo com um golpe Para estarmos bem para a zona Ok Deixamos esperar Ótimo Ah vai que lixar Ok Perdemos isto Ouro Quanto a ouro é que nós temos? Temos 3 pedaços de ouro Se Yeah Provavelmente vou fazer uma espada de ouro E o resto Isso para fazer armadura Isso parece-me ser Mais proveitoso Não sei muito bem Por que não? Falha mãe Tinha-me dado dano Eu estava a tentar manter A minha distância Enquanto estava a tentar Atacá-la Acho que funcionou Ok Vamos para Ok Este é horrível Este é ligeiramente melhor Porque ali Não há projéteis mágicos Verdade que há Morcegos E que têm sido Bastante chatos ultimamente Mas Não há Projéteis Mágicos Que me vão acertar Assim De nada Por isso eu prefiro ir para ali Ok É uma espada de ouro Que me dá mais 15 Por que mais 2 à magia? Não percebo aquilo Mais 2 à magia Eu acho que ele está Acho que Isto O jogo Eu disse ele No sentido do developer Mas acho que o jogo está Cada vez A incentivar A incentivar Ai Deus do céu O que quero Mais o multiclassing E eu gosto disso Muito sinceramente Eu começo a achar que Bem Não Ok Deixa-me reformular O que eu ia dizer Eu ia dizer Que eu começo a achar Que não sou bom Neste jogo Com uma classe Agora bem dito Eu não sou bom Neste jogo Ponto Mas eu acho que Sou muito melhor Se tiver mais Do que uma classe Ou seja Se tiver a fazer Uma combinação De Como ganhei Do último jogo De Arqueiro Com magia Que se verificou No final Mas eu acho Que estava a conseguir Ou estava a tentar Construir uma Desde o inicio Tentando não Pôr Nem a mais No arqueiro Nem a mais Aliás Dando benefício Ao arqueiro Sem dúvida nenhuma Mas tentando Equilibrar um bocado Com a magia E acho que Aquele Companion Vermelho Me ajuda Bastante nisso Esse Companion É demasiado Overpower Acho eu Na minha opinião Se muito sincero Esse Companion É overpowered E acho que Devia de ser Eliminado Do jogo Para haver Um reequilíbrio Acho que Assim não é Possível haver Propriamente Um equilíbrio Dentro dos Items Do jogo Dentro do Dos Companions Do jogo Porque é Ok Para além de mim Quando eu estou Tentar fazer Combinações estranhas Para o vosso Entretenimento Quem é que não vai escolher Aquilo quando querem ganhar Sério Aquilo faz Aumenta-vos o stat Por nível Ou seja Eu agora Em vez de estar a dar Imaginemos que estou a dar 25 De dano Por ataque Não estou Mas imaginemos que sim Estava a dar Ok Estou a dar 39 Em vez de estar a dar 39 Estaria a dar 50 De dano E se és Um valor Estupidamente alto Que eu acabei de morrer Porquê? Porque estava a pensar Ah Deus do céu Mas pronto Já chegámos aos 15 minutos do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Este vídeo Se gostaram Não se esqueçam de subscrever Partilhar e comentar Essas estrelas todas Muito obrigado por tudo E Até à próxima